Estou com o Botafogo e não abro. Gostou? Tem de tempo. Tem de tempo. Tem de tempo, né? É lógico. De nada. Aqui. Não, senhora. Aqui não. Só tem que procurar maternidades aí. Passar por acaso já viu ambulância preta? Então não vem olhar pra minha cara, não. Dá pra procurar a sua turma. Peraí, o senhor não entendeu. Eu tô querendo saber se é aqui que para o 911. É. Não é, não. A sua segue um pouquinho pra frente. Isso aí é na outra fila lá. Aqui o 911 não passa aqui, não. E o 314 também faz o mesmo caminho? Eu não sei, não. Mas o 314 também não passa aqui, não. no outro ponto lá. É mais pra frente. Bom, ele pode não passar. Mas que ele faz o mesmo caminho que o outro, ele faz, né? É, é, é. É aí, é aí. Vai o mesmo caminho do outro lá. Esse pirulito aí pelo mesmo lance lá. Vai lá. O senhor também vai pra lá? Vai lá pra onde? Pra lá pra onde? Pra lá. Pra lá onde passa o 911, o 314, o 1515, o 624. Ó, dona, se o 314, o 911, o 324, o Cassito do Foreves lá, passasse aqui, eu não tava aqui nesse ponte. Eu, automaticamente, eu tava esperando a condução lá no outro ponte lá, dona. Como eu não vou esperar aqui? Se a condução não passa aqui. Passa lá no outro ponte. Porque se, se passasse aqui, eu não tava aqui. Eu tava lá no outro. Então eu não vou pra lá pra onde vai. É. Deixa eu ler meu jornal. Pelo amor de Deus. Lê o jornal, o jornal. Eu tô lendo aqui, ó. Tá lá? O Gromis. É política? É. Nacional ou internacional? É caipira. É caipira. É, é política. É caipirinha de merda, não. É caipira mesmo. É caipira. É caipira. Tá bom? Tá bom? Ah, eu não sei. Eu ainda não li. Deixa eu ver. Dá isso aí, dá isso aí. Táxi, táxi. Olha, dona, faça uma passe bem. Que nossa, não faz aí, dê uma boa noite pra senhores. E que essa menina, quando nascer, ela seja muito feliz. Tinha saúde. Tinha puto cu, tinha gordos, assim. É isso. Por que que o senhor acha que vai ser menina, hein? Eu acho, não, dona. Eu tenho certeza. Porque se fosse homem, eu duvido que ele contasse ficar nove meses com as senhoras.